Bom dia, Bom Retiro, mais uma vez aqui entregando um prêmio no assado Bom Retiro com o Paulo, né? Inicialmente agradecer ao Paulo mais uma vez por estar prestigiando o Viver Bom Retiro e cedendo o prêmio. E com a dona Mike, a dona Mike ganhou dois quilinhos de costela, maionese e farofa. Então tá, Paulo, podes ir trabalhar, atender te as clientes. Mais 100 reais, eu quero ver como é que ficou aí. Calma, estragou o vídeo. Dona Mike, obrigado por assinar, segunda vez contemplada, primeira vez foi com o kit da Santa Catarina Informática. Obrigada, eu agradeço a preferência e sucesso para vocês, está ajudando? Então tá, convido os nossos moradores aí que ainda não são assinantes para também participarem. Então participem, você que é um bom morador do Bom Retiro, eu sou moradora de 37 anos, tenho o prazer venha de morar aqui. Já conheço o Paulo há muitos anos também e então procure o Giovanni, né? Ou então, isso, né? Então tá bom. Meio no improviso com as voações aqui do Paulo, estamos aqui entregando. Bom apetite, dona Mike, para você e para sua família. Obrigada, Giovanni, pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu. Um abraço? Cat真的是 que eu sou a pré-s mãos ali. ugs E aí